E aí pessoal, beleza? Comecei a jogar aqui com o King George, um encoraçado na marinha britânica, ok? Adquiri esse navio tem pouco tempo aí no World of Warships, o preço de pesquisa deles são 80.500 em XP, o preço de compra são 6.700.000 moedinhas e o ponto de vida deles são 53.900 os hit points, né? Eu vou falar a respeito da bateria principal aqui brevemente antes do jogo começar ou no começo do jogo. São três grandes baterias principais, tá? Duas com quatro canhões e uma com dois canhões. Todas elas com 356mm. A taxa de tiros são 2.4 tiros por minuto. Taxa de recarregamento são 25 segundos, demora pra carregar. Velocidade de rotação são 4 graus por segundo. Tempo pra você virar essas baterias, 180 graus, né? São 45 segundos você leva pra virar de um lado pro navio pro outro. A distância de disparo são 16.5 km, é o alcance do disparo dessa bateria principal. Dispersão máxima dos projetos, 241 metros. Seu armamento secundário, que é quando o seu navio, o inimigo tá próximo de você, a distância são 5 km, taxa de tiro 9 tiros por minuto. A taxa de recarregamento desse armamento são 6.67 por segundo. Qual é o armamento? São canhões QF MK1 133mm barra 50. São 8 baterias com 2, são 16 peças ao total. Vamos lá, bateria antiaérea. São 4 tipos de canhões. Opa, olha o camaradinho aí, vai bater em mim. Vamos lá, vamos ver. São 4 tipos de canhões, 20mm, 42 com 40mm, vai bater. Abarrou, abarrou. E um de 133mm, um tipo de 133mm. Vou descrever rapidamente, vamos lá. QF MK7 12 peças, 40mm barra 39, dano médio 38.7 por segundo, a 2.49 km. QF MK8 40 peças, 40mm, dano médio 99 por segundo, a 2.49 km. QF Whirling com MK4 18 peças, 20mm, dano médio 64.8 por segundo, a 2.01 km. QF MK1 16 peças, 139mm, dano médio 64.8 por segundo, a 4.5 km. Totalizando 86 peças de bateria antiaérea. Os canhões AA são de curto alcance, médio alcance e longo alcance, como a gente pode ver aí. Agora eu vou descrever como é que tá as posições no mapa, porque a batalha já tá começando e o camaradinha que bateu em mim tá me atrapalhando. Vamos lá, olhando o mapa, puxando o zoom pra poder começar a batalha. É isso aí galera, vamos lá, já tô atirando. Vamos ver que tem 4 camaradas aí à minha frente, meio à direita. Eu tenho a minha frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 amiguinhos meus à direita também, uns torpedinhos vindo, se você olhar o mapa, ok? Eu costumo olhar o mapa, eu geralmente jogo com mapa maior, mas hoje, como eu tô, tá valendo aqui, eu deixei ele um pouquinho menor. Temos ali um navio que não é um encuraçado, é um navio menorzinho, é um cruzador, um cruiser. Vamos ver quem eu vou acertar primeiro, e vai ser ele mesmo. Vamos lá, já acertei. Ele vai aqui para a esquerda, é óbvio, né? Como os meus canhões não são rápidos, eu tenho que esperar eles carregarem. Vamos lá, acertou, óbvio. Não, não acertou. Esperar carregar, fui detectado. Tem uma galera, minha volta, 1, 2, 4, 5 caras. Vou esperar carregar e vou acertar e rezar para acertar ele. Pelo menos um tiro vai ter que acertar aí, nem que seja de raspão. Ele vai andar um pouquinho para frente, vamos lá e tal. Um tiro, penetração e incêndio. Tô sendo atirado. Matei o cara, é isso aí, vai que vai. Agora eu tenho que me defender, aí que os malucos já tocaram fogo em mim. Vamos lá, quem eu vou acertar? Esse aqui, tá pegando fogo, é nele mesmo que eu vou. Vamos lá. Lau, sem dó. Dois tiros nele, ele já me acertou. Fogo nele. Problema resolvido, senhor. Lau. Três tiros acertei, perfeito. Continua. Vamos que vamos. Carrega, carrega. Tem quantos? Três caras atirando em mim. Tô numa situação boa, né? O importante é não morrer aqui. Mais, mais. Vamos lá. Olha lá, todo mundo life full. E tiro no meu King George. É, vou atirar, o cara tá dando a ré, mas vou acertar ele, que a gente não deu. Lau, Lau. Olha lá. Ah, olha lá, o meu life já foi, já. Agora eu vou ficar rodando em círculo aqui e ver se eu consigo desviar. É, é isso aí, o importante é conseguir ficar aqui. Todo mundo fugindo e quatro encoraçados jogando baro em mim. É isso aí, vamos lá. Olha lá, fugir. Fala, consegui. Consegui. Derribei. Ah, eu enfraguei o cara. Fundei dois, olha lá. Só com um restinho de vida. Vamos nessa. Sem desistir, eu vou ficar aqui rodando. Deixa os caras, os caras tão fugindo, olha lá. Tão fugindo do meu raio de ação. Eu vou ficar aqui. Tenho que esperar o meu tempo de carregar. Falta um segundo pra eu poder... Agora eu preciso esperar 54 pra poder carregar... Batedor detectado. Batedor detectado. Novamente o meu life. Eu vou ficar aqui. Não vou correr risco. Meu time tá ganhando. Colaboro mais aqui. Sem pressa. Só 20 segundos. Eu posso ficar aqui. Sem... Sem medo. Pressionando pra eles fugirem. Eles tão fugindo. Tem dois caras no mapa. Se você olhar no mapa, os caras tão indo pra trás deles. Olha lá. Tô dando a minha contribuição. Passou o tempo. Olha lá. Já posso usar de novo. Vamos lá. Vamos usar. Olha lá. Já vai mais um encuraçado em mim. Olha lá. Acertou primeiro que eu. Ganhando. Os caras lá tão caçando os caras. Agora eu já tenho life. Contra torpedeiro inimigo detectado. Meu life vai subir já. Mais um pouco. Vou atrás. Vou atrás. Sem medo de ser feliz. Batedor retornando ao navio. Vamos pra caça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Ainda mais que é só um cruzador. Já vou... Sentar ali dentro. Olha lá. Vamos lá. Vamos. Acertei. Acertei. Incêndio. Incêndio. Vum. Com certeza. Olha lá. Três penetrações. Incêndio. Ainda. Incapacitação elétrica. Olha lá. Não. Uau. Acertou. Acho que não. Já começou a guinar para a direita. Para se defender. Esperto para caramba. Todas as estações. Protejam aquele alvo. Ah. Só acertou um. Já está guinando. Já. Já vai sair do meu raio. Olha lá. Como eu não quero tomar dano. Vou dar um... Vou sair. Vou sair. Vou virar. Tem mais cara ali perto. Espero que acerte. Muito bom de life. Acertei mais um. O cara está só no Kielo. Ele não vai ficar se arriscando. Alguém mata ele. Ele está morto praticamente. Morreu. Já era. Não preciso ficar pegando o tiro. Não gosto de ir ao tiro ainda. Aqui vai. E aí só. Dá aquela... Derrapadinha aqui. Eu já desvio. Sem problema. Aqui vai. Olha lá. Só tirando a tinta do barco. Mais life aí. Agora sim. Mais um barquinho para eu acertar. Está fora do raio de ação. Ainda não dá para acertar. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Olhando no mapa. Os caras têm quatro barcos. A gente está na superioridade numérica. O que dá para fazer? Por enquanto não. E na direção vou ir para o meio. Vou pegar aqui a minha esquerda. E vou ir para o centro do mapa. Encoraçado inimigo avistado. Olha lá. Nada de louco. Ir para o centro do mapa. Aqui vai. Olha o doidinho. Olha o doidinho do contra-tropedeiro. Vai passar na minha frente. Quer ver? Estou louco, cara. Olha lá. Ih! Segura. Demais. Quer ver o que ele vai fazer? Olha ali. Olha lá. Vamos ver. Para onde ele vai? Vai pegar o encoraçado lá. Quer ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Acho que eu vou ir lá com ele. Vou retornar. Vou guinar para a direita. Se ele for lá mesmo, vai pegar. Vou voltar. Vou dar uma reduzida. Vou voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Full de novo. Uau. Aqui vai. Acelera. Bom, como todo bom encoraçado, né? Para fazer essas curvas aí, não é rápido, né? Como um torpedeiro seria, né? Me bebeu, né? Me bebeu, né? Olha lá. Vamos lançar os torpedos. Acertou. Acertou. Olha lá. Esse do cara está no cheiro. Uh, acertou lindo. Vamos ver. Eita, está na minha cara. Vai, vai, atira. Atira. Play. 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 Vai, vai, vai. Carrega a peste. Vai. Atira. Me viu. Vai. Vai. Todo o cheiro aqui, filho. Vai. Me voo. E o cara virou para o seu lado. Puts. Vai, vai. Atira. O cara pegou minha aqui. Vai estar tranquilo aqui hoje. Cadê o dedo de escar? Puta, está ali na fumaça. Ah, vou. Chumbo na fumaça. Chumbo na fumaça. Não vou morrer. Chumbo na fumaça. Chumbo na fumaça. Está vivo ainda. Vamos lá. É melhor eu parar aqui. Chumbo na fumaça. Então, cadê? O mapa não está. Não está no mapa. Está vivo. Vou atirar na fumaça. O mapa não está. Deixa eu olhar o mapa. Vamos ver. Ah, está ali. Está ali. Está ali no mapa. Está ali no mapa. Está ali. Pronto. Daí, ó. Só os malucas acertar o cara. Já era. É isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Ganhamos. É isso aí. Vamos ver o que tem aqui. Olha lá. Vitória. Um monte. Olha. Legal. Da hora. Ainda ganhou uma fumaça. Uma decoraçãozinha ali. É isso aí. Deixe seu joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. E assista os próximos vídeos. Falou.